Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou Itamar aqui do canal Coração Campeiro Ah, bonitinho Uniformizado E no vídeo de hoje eu vou apresentar umas novidades Comprei um lote, pode-se dizer, de aves De galinhas Achei aqui num criador, aqui perto de casa Ele só vendia o lote, na verdade ele queria vender um lote maior ainda Mas eu só tinha interesse em, na verdade, duas aves Aí eu consegui negociar quatro Por um valor que estava justo E comprei as quatro, mas só interesse nas duas As outras duas eu vou acabar revendendo Eu vou mostrar agora pra vocês Elas são aves criadas soltas no sítio Então elas são bem eriscas Elas são de cor Todas elas são polacas, fêmeas polacas adultas De cor até achei elas bem bonitas Elas tem cruzamento com sebrite Essa tem crista rosa Pé escuro Mas justamente aí o pé ficou mais compridinho E ela é maiorzinha Então essa é uma das que eu não quero picar Mas como ele vendia só num lote maior Então eu acabei trazendo Vou botar pra cá Muita gente às vezes quer escolher uma única ave de algum criador pra comprar E aí o criador geralmente não vende Porque não faz sentido sempre tirar a melhor ave do plantel pra vender O que faz geralmente é vender um lote e um pacote fechado Eu faço isso também Quando tem pintinho Geralmente tem pintinhos melhores E outros não tanto Mas faz um preço no lote todo pra Principalmente limpar o espaço A baia Então aqui eu consegui negociar quatro aves Que nem eu falei Tendo que duas delas São interessantes E duas não tantas Peguei mais uma Eu até achei Bom essa compra Essa aquisição Porque é difícil encontrar só fêmeas Eu já encontrei alguns lotes Que aí na maioria dos casos A maioria das aves que vem no lote São machos E como a gente já tem muitos machos aqui Então fica inviável a gente comprar Mas esse como era só fêmeas Eu acabei pegando Uma toda branquinha Gostei da cor Ela tem poucas penas aqui no pescoço E o pé já dela é Dessa aqui é amarelinha Eu até Tem um leve topete Eu até tinha um projeto pra ela Usar ela aqui na criação Mas Tô em dúvida ainda Como a gente é muito conhecida aqui pelas aves Com característica de pescoço pelado Tem uma raça que a gente ainda não fez esse cruzamento Quem sabe Essa branquinha aqui vai pra Pra esse projector E agora então eu vou mostrar as duas melhores Que eu selecionei lá Ó Eu falei que eles tem Tem cruzamento de Sebrite Ele tem uma leve marcação Ela né O pé é meio esverjado Essa já tem uma canela mais curta Não é tão curtinha Mas já é considerado meia Meia canela Meia perna Ela é bem mais fininha que as outras E corpo Ó Bem menorzinha já Essa já é uma galinha que eu vou aproveitar Eu já tenho Baia pra colocar ela já Gostei dela assim Do conjunto da obra Que nem eu falei Ela já tem um corpo menorzinha Fininho principalmente A perninha um pouquinho mais baixa Ainda pra mim tem características que poderiam ser melhor né Mas como eu falei É difícil de encontrar fêmeas pra comprar Principalmente só fêmeas no lote né Como tinha esse aqui Então acabei te trazendo Essa já é uma que eu vou aproveitar Agora eu vou apresentar a última galinha Mas já se inscrevam aqui no canal Quem não for inscrito né Já deixa o like A gente voltou com os vídeos agora Tá tentando manter Terça e quinta os vídeos ao meio dia E final de semana Um vídeo pelo menos no domingo ali né Se a gente conseguir a gente tá postando E a gente tá contente né Com o resultado dessa volta Nossa volta do canal né Mas a gente conta com o apoio também de vocês Pra continuar nessa mesma pegada E a última galinha então Que foi na verdade a primeira que eu vi lá Que me interessou Ela Essa sim já tem a perna curta Mas também a perna escura do Sebrite né Ela tem até a pele mais escura No corpo não tanto Mas aqui na cabeça Achei diferente A crista rosa do Sebrite E aí ela também Fininha de corpo Pequenininha Ela é toda branquinha Mas tá suja Fica que nem eu falei né Eles ficavam num sítio lá Com a ave solta O O senhor lá tinha uns 150 ganizai mais ou menos solto E a maioria dos galos dele Eram tudo Mestichos de Sebrite Assim Até que alguns Tinha uma marcação bem bacana Mas Então A grande maioria das aves deles Tem essa linhagem Que vem do Sebrite Então essa aqui eu gostei Eu não gostava de ave branca No início né Não sei se vocês podem lembrar Lá no início da criação Eu tinha algumas brancas Mas eu não gostava Eu acabava vendendo E tudo Aí depois quando eu não tive mais Aí eu comecei Comecei a procurar Aí eu tinha um Tava com Um projeto de tirar um Um galinho né Polaco branco Aí até busquei galo branco normal Com uma fêmea pescoço nu Mas já acabei perdendo Essa fêmea E agora então Consegui achar essa Branquinha aqui Que eu quero colocar Com um galo mais claro Que eu tenho Pra ver se eu tiro Um machinho então Polaco branco Aí basicamente Então basicamente Eu comprei todo o lote Visando mais Essa galinha aqui E Consegui achar mais uma Que seja Menorzinha de corpo E uma perna mais curta Que eu também consigo aproveitar As outras duas Infelizmente A gente só Pegou porque tava no lote né Era o negócio né Mas aí a gente acaba Passando ela pra frente Ou levando lá Na casa da minha tia E soltando com os ganizés Que ficam lá Numa baia mista lá Então pessoal E aí outra dica É assim Seria legal Interessante Muito mais fácil Conseguir comprar Já uma ave Do melhor padrão Do jeito que tu quer E Sair criando já Só a cabeceira né Digamos assim Só as pontas né Mas eu acho Muito importante Esse processo também Traz muito aprendizado E assim Até quando a pessoa Não tem muita experiência Aí ele vai começar Uma criação E já querer começar Com aves boas E acabar perdendo Aí acaba Se decepcionando né Então começa Às vezes com uma ave Um pouquinho Mais fraca Que não seja tão boa De padrão Mas vai fazendo Os cruzamentos Vai entendendo Como funciona E aí sim Chegar e ver o resultado Como eu falo Muitas vezes aqui no canal A caminhada Às vezes é mais bonita Do que o resultado Então Eu gosto muito né Se nem alguém Pode comentar Que essas aves Talvez não sejam Do padrão Das aves que a gente Já tem aqui né Mas São características novas São aves de sangue Diferentes Que eu acho sempre Importante trazer Aqui pra nossa criação Quero ver qual é O resultado dessas aves Com os nossos Galos aqui de casa Então Eu sempre apoio né E assim Dificilmente Tu vai conseguir comprar Que nem eu falei No início do vídeo As melhores aves Do criador né Geralmente o criador Coloca à disposição Aquilo que Pra ele já não Faz mais muito sentido né Então Eu fiquei muito feliz Com essa compra Com essa aquisição Eu acredito Que o criador lá também Ele tá querendo vender Ganizera Pra ele tentar Diminuir um pouco E Consegui Ele Vendeu só fêmeas mesmo Quem quiser Macho de mesiço De sebraico Vai me procurar Que eu levo lá Ele não tem um whatsapp É um criador mais de idade né Mas ele tem muito galo Disponível lá também Até num precinho bacana Assim E pra finalizar Outra dica Que eu vou dar pra vocês é Sempre que trouxerem A ave nova pra criação Deixem elas separadas Preferência Numa distância Considerável Do resto do plantel Deixem aqui de No mínimo Dez dias Duas semanas Não dei medicamento nenhum Apenas um vermífago E Elas não ficam nessa gaiola Tá gente Eu só botei aqui Pra gravar pra vocês Mas elas estão Num viveiro separado Aí Uma primeira semana Eu vou dar só A ração normal e água Aí na segunda semana Eu dou o vermífago E aí sim Depois de duas semanas Eu Introduzo algumas delas Nas baias E Pra não Acontecer De levar Piolho Acro Pra nossa instalação Às vezes elas tem Alguma doença Alguma coisa Pra não transmitir Pra nossas aves Então faça essa quarentena Que é bem importante Se gostou do vídeo Então deixa o like Aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau